O BARQUINHO DE CORRIDA DO ZU Vamos terminar a arrumação logo e depois vamos ao parque. Tudo bem, vovô. Uau! Estou vendo que achou o barco do seu pai. Nós nos divertíamos muito com isto quando tinha sua idade. Ele só precisa de uma mão de tinta e velas novas. Use estas velas antigas como modelo. Depois eu corto os desenhos para fazer as novas. Sim, vovô. E eu vou começar a pintar. Prontinho, vovô. Oh, perfeito, Ju. Agora só precisa colar em um pedacinho de barbante para prender a um mastro. Aqui está. Tá, quase pronto. E... Parece que a cola acabou. Vamos na loja do Sr. Zoe para comprar mais. Depois vamos navegar no nosso barco. Ótimo, vovô. É o Capitão Pock. Olá, Sr. Zoe. Olá, Zelda. Olá, Zínia. Olá. Olá, Zu. Puxa, mas que belo barquinho. Ah, eu quero ver. Eu também tenho um barco. O meu barco é de controle remoto. Oi, Zu. Nossa, que barco legal. Era do meu pai. Vamos navegar com ele no parque. Isso. Estávamos consertando ele, mas... Acabamos ficando sem cola. Usa essa aqui. Perfeito. Oba! Vamos apostar a corrida lá na praia. É bem mais empolgante. Nós podemos, vovô. Se vocês quiserem. Muito bem, Zínia. Vamos lá. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Eu também vou. Tô na equipe do Zu. Divirtam-se. Como que eu vou apostar a corrida com o meu barco contra o da Zínia? O dela é de controle remoto. Vai ser bem mais rápido. Zu, esse é um ótimo barquinho. Você só tem que se divertir. E isto era do seu pai. Agora você está pronto para a ação. Obrigado, vovô. Você é o Capitão Zu. Oi, Zu. Esperem por nós. Está pronto para a corrida? Mesmo sabendo que o meu barco é bem melhor que o seu? Não tenho tanta certeza disso, Zínia. Eu sou o Capitão Zu. Pock, o barco dela é muito legal. Parece ser super rápido. O meu barco vai correr rapidinho aqui. Oh, não se preocupe, Zu. Esse barquinho já ganhou muitas corridas e agora está novinho em folha. Mas ele não tem motor. Então tem uma coisa a menos para dar errado. O vento do mar vai empurrá-lo. Muito bem, crianças. Podem começar desta ponta da enseada e depois por baixo do pier. O primeiro a chegar do outro lado da enseada é o vencedor. Em suas barcas, preparar, apontar, valendo! O que está acontecendo? Eu estou indo para trás. Você está na frente, Zu. É! Eu estava indo para o lado errado. É isso aí! Vai lá, Zu! Isso! Isso não vai fazer ele ir mais rápido, Pock. Pock, a minha vela caiu. A corda se soltou. Muito bem, Pock. Mas isso é injusto. Não, não, Zinny. O seu barco tem um motor. O Zu precisa do vento para empurrar o deles. Mas... Oh, Olga Marinha, cuidado, Zinny. Está tudo bem, mamãe. É que eu não quero perder tempo. O meu barco consegue. Vá ao reverso, Zinny. Isso deve tirá-lo daí. Não. Tudo bem. Obrigada, vovô. Acho que está indo para o lado errado, Zinny. Vai lá, Zu. A Zinny está bem para trás agora. Finalmente. Certo, Zu. Prepare-se. Aqui vou eu. Até mais tarde, Zu. Vamos lá, Zu. Não desista. Ainda não acabou. Nui. Zinny, você deixou meu barco desequilibrado. Desculpa. Não foi minha intenção, Zu. Zu. Ele vai afundar. Eu não posso olhar. É um barco forte, Zu. Ele vai ficar bem. Já que você diz, vovô. Uh, bem melhor. Ele parou de balançar. Eu te disse que ele ficaria bem. O vento está empurrando bem. Continue. Você está indo bem, Zu. Mais rápido. Mais rápido. Vamos lá, Beco. Oh, Zinny. Você está indo tão rápido. Vai para frente, seu barco bobo. Não. Não. Ai. Não faz isso. Ai. Olha, Zu. Você está na frente. Uau. Seu barco está indo tão rápido. É. Olha, Zeke. Lá foi ele. Ah. Eu não estou vendo ele. Nem eu. Lá está ele. Ah, não. Ele está preso. Anda, barco. Mãe. Anda, barco. Aqui, Zu. Obrigado, vovô. Não consigo alcançar. É. 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 Eu ganhei. Eu ganhei. Equipe Zu. É. Muito bem. O meu barco. Oh, parece que a Zinny está com probleminha. Vamos ajudá-la. Boa ideia. Parabéns, Zu. Você ganhou. Isso, Zu. Meus parabéns. Obrigado, Tia Zelda. Precisa de ajuda, Zinny? Sim, por favor. O meu barco não quer andar para frente e eu não consigo trazê-lo para a costa. Bom, vamos ver se ajudamos. Se começarmos desligando o motor, pode ser que consigamos alcançá-lo assim. Tá bom, vovô. Aqui está. Eu acho que agora ele não vai mais funcionar. Ele vai, sim. Eu posso consertá-lo na minha oficina. É mesmo? Mesmo. Não se preocupe. Vamos lá. Esta praia me deixou com fome. Vamos para casa comer uma torta de maçã. É. Torta de maçã. Vovô, você consegue fazer velas para o meu barco também? Assim, da próxima vez que a gente competir, com certeza eu vou ganhar. Zul e os retratos. A minha mãe disse para a gente pintar enquanto ela prepara o telê dela para a gente. Tá bom, Elze. Eu vou pintar o seu pé. E eu vou pintar suas orelhas. Se parecem com orelhas de elefante, Elze. Ah, eu vou pintar o Pock. Eu também. E eu? Oh, oh. Para de se mexer, Pock. Pock, você quer o seu retrato pintado? Então fique parado. Ah, ele se mexeu de novo. Pock. Desculpa, Pock. Eu sei que não se parece com você. Se você continuar desse jeito, ninguém vai conseguir te pintar. Pintar não é tão fácil quanto eu imaginava que fosse. É exatamente o que a minha mãe diz. Ela diz que é preciso se concentrar bastante e não se distrair com nada. Tenta dizer isso para o Pock. Está pronto. Venham, vamos lá. Ai, que bom que chegaram. Muito bem. Já terminei de arrumar e aqui estão alguns acessórios. Encontrem algo para segurar enquanto eu pinto o retrato de vocês. Posso ficar com a bola? Certamente, Zach. Quer ir primeiro? Bom, pode ficar parado ali perto da mesinha para eu poder te ver melhor. Excelente. Fique numa posição confortável. Você deve ficar aí por um bom tempo. Assim? Perfeito. Muito bem. Vamos começar. Ops. É melhor eu tirar a minha carteira do caminho. Vou precisar dela para comprar frozen yogurts mais tarde. Frozen yogurts. Quando eu terminar seus retratos, eu vou comprar um agrado para todos vocês. Eba! Delícia! Fique parado, Zach. Quanto menos você mexer, mais rápido vou terminar. E quanto antes terminarmos, mais rápido ganharemos frozen yogurts. Você está bem, Zach? Eu estou bem. Eu só perdi meu equilíbrio. Levante um pouco a cabeça. Ótimo. Segure bem aí. Muito bem, Zu. Mantenha seus olhos em mim. Pock, para de tentar me distrair. Não é a sua vez. Muito bem. Você manteve a pose. E não ficou distraído. O último retrato do dia. Depois ganharemos frozen yogurts. Ela vai espirrar. Mantenha a pose, Elsie. Ah, sim! Essa não. Ah, não se preocupe, Elsie. Eu tenho mais flores. Prontinho. Obrigada, mãe. Não segure perto do seu nariz desta vez. Perfeito. Não falta muito agora. Vocês se saíram muito bem. Vocês são modelos perfeitos. Cuidado, Pock. A tinta ainda está fresca. O que foi, Pock? Ah, ele está chateado porque não teve o seu retrato pintado. Pock, agora não. Nós já vamos sair e ganhar nossos frozen yogurts. Quem sabe o Pock possa posar para o retrato dele depois de comermos. Está bem assim para você, Pock? Ótimo, problema resolvido. Agora, onde está minha carteira? Não? Estava bem aqui. Tenho certeza de que estava comigo quando comecei a pintar. Não estava sentada nela, mãe? Desculpem. Parece que não vamos ter mais frozen. O que acham de um copo cheio de suco de laranja ou suco de maçã, se quiserem? Bem, sim, por favor. Mas, nós não chegamos nem a procurar direito. Sabe, procurar em todos os lugares. É. Vamos fazer como a minha mãe, quando eu perca alguma coisa. E o que é? Ela me diria para pensar quando foi a última vez que eu vi a carteira e descobrir o que fizemos depois para ajudar a encontrá-la. Hã? Isso! A minha mãe já disse que estava com a carteira quando ela começou a nos pintar. Tenho certeza de que estava aqui enquanto eu pintava o Zeca. Tem razão. Olhem, está na mesa. Então, para onde ela foi depois disso? Depois você me pintou. Olhem, está no chão. Bem do meu lado e eu nem reparei. Eu devo ter derrubado quando eu tropecei. Então, a carteira foi de cima da mesa, para o chão. E depois para onde? Vamos olhar o meu retrato e ver se ela está lá. Não está lá. Talvez você tenha pegado e tirado do caminho sem pensar direito. Talvez. Espere um pouco, Pock. Estamos tentando lembrar o que aconteceu depois. Bem, eu comecei a pintar a Elze. E eu estava paradinha segurando o meu buquê de flores. Até as flores coçarem seu nariz e você espirrar. Igualzinho, Pock. As flores fizeram a Elze espirrar. É isso. O que foi, Pock? Muito bem, Pock. Nos ajudou a encontrar a carteira. Olha, o Pock achou a carteira. É! Ah, Pock, que passarinho inteligente. Eu devo ter varrido as flores com a minha carteira junto, sem perceber. Que boba eu. Hum, muito obrigado. Está uma delícia. Que bom que achou a sua carteira, mãe. Graças ao Pock. Fique em uma posição bem confortável, Pock. Encontre uma posição bem confortável, Pock. Pode ser que fique nela por bastante tempo. Está pronto, Pock. Ele acha que esse é seu melhor perfil. Finalmente, todos conseguiram o que queriam. Pock, você tem que ficar parado. Você não me pega. Eu sou rápido demais pra você. Ah, uau! Você me enganou, Pock. Eu adoro brincar de pega-pega com você. É tão divertido. Você ouviu isso, Pock? O que você acha que é? Eu acho que está vindo de lá. Vamos, vamos dar uma olhada. Olha, é um passarinho bebê. Coitadinho. Eu acho que está machucado. Hum, onde será que os pais dele estão? Vamos lá, Pock. Vamos levá-lo para o vovô e para a vovó. Tenho certeza de que eles vão saber o que fazer. Vovô, vovó. Olha o que a gente achou. Ah, coitadinho do passarinho bebê. Ele deve ter caído do seu ninho. Olha, vovó. Está tremendo. Ele deve estar com frio. A gente deveria aquecê-lo. Bem, a melhor maneira é colocá-la em uma pequena caixa de papelão. Uma caixa de papelão. Sei onde podemos achar uma. Quer vir comigo, Ju? Mas e o passarinho bebê? Não se preocupe. Eu vou cuidar dele até vocês voltarem. Vamos ver. Onde estão aquelas caixas? Aqui. O que você acha, Ju? Está perfeita, vovô. Vovó, vovó, olha a caixa que a gente achou. Oh, está perfeita. Foi isso que eu disse. Olha, enquanto estavam fora, eu achei um pouco de algodão que podemos usar para construir um ninho aconchegante. Pronto, eu acho que o seu passarinho bebê vai ficar bem quentinho. Pock, isso não é para você. É para o passarinho bebê. Vem cá, você vai adorar o seu novo ninho. Cuidado, Ju. Não se preocupe, vovó. Eu vou ser bem cuidadoso. Pronto. Agora você vai ficar bem quentinho e confortável. Não, Pock. Depois eu brinco com você. Tenho que tomar conta do passarinho bebê. Hum, eu acho que o nosso pequeno convidado pode estar com fome. O que os passarinhos bebês comem? Ouvi dizerem que a melhor comida de emergência para o passarinho bebê é biscoito de gato. Biscoito de gato? Isso mesmo. E eu tenho certeza de que o Sr. Zoe tem um pouco disso. Ah, aqui está. Obrigado, Sr. Zoe. Mas eu não me lembro de você ter um gato. Não é para um gato. É para um passarinho bebê. Isso. Comida de gato tem tudo o que um passarinho precisa para se recuperar. É verdade. Puxa, aprendemos coisas novas todos os dias. Tchau, Sr. Zoe. Tchau, tchau. Você se lembrou de molhar o biscoito na água quente para amolecer? Sim, vovô. Eu fiz exatamente como me falou. Aqui está. Isso é bom para você. Não, Pock. Para. Isso não é para você. Ah. Aqui está. Voltamos. Mãe, pai, olhem. Eu achei um passarinho bebê. E o vovô, a vovó e eu damos comida a ele. E nós até fizemos um ninho. Ah, ele é tão fofo. É, e ele parece bem feliz. Ele pode dormir no meu quarto? Por favor, por favor. Hum, bom. Por favor, por favor, diz que sim. Tudo bem, Zul. O passarinho fica no seu quarto essa noite. Eba, demais! Prontinho. Você vai ficar ótimo aqui. Boa noite, passarinho bebê. Boa noite, Pock. Pock? Ah, ele já deve estar dormindo. Ora, ora, o seu passarinho bebê parece estar bem melhor esta manhã. Você acha mesmo, vovó? Eu cuidei muito, muito bem dele. Tenho uma surpresa para você, Zul. Uau! Você fez uma casinha de passarinho, vovô. Ela é linda. Agora, se o nosso convidado quiser ficar por mais tempo, vai ter sua própria casa. Então, o que você acha, Zul? Este é um bom lugar? Está perfeito, vovô. Não precisa ser muito alto. Prontinho. Uma casa nova para o nosso convidado. O que foi, Pock? Está doente? Vem comigo. Eu vou cuidar muito bem de você. Fique aqui. Eu vou buscar alguma coisa para você comer e te fazer um belo ninho, Pock. Pock, quero alguma coisa para beber também. Pock, mas... não estava doente? Você só fingiu que estava doente para eu poder cuidar de você? Ah, Pock. Vovô! Vovô! Hum? O que aconteceu com o Pock? Ele fingiu que estava doente para eu ter que cuidar dele. Se você quiser minha opinião, eu acho que o Pock saca um pouquinho de ciúmes. Mas por que ele está com ciúmes? Ele não deveria. Sabe, Zu, desde que o passarinho bebê chegou, você não dá mais atenção para o Pock. Talvez ele esteja com medo de não ser mais seu amigo. Ah, eu não tinha percebido, Vovô. Olha, Vovô, o passarinho bebê está tentando voar, mas não consegue. Mas isso é muito normal, Zu. O pai e a mãe dele não estão aqui para ensinar como voar. Mas eu posso ensiná-lo. Olha, é assim que você tem que voar. Batendo as asas. Bem forte. Ah, o problema é que eu sou uma zebra e as zebras não voam. Vovô, o que mais eu posso fazer para ajudar? Bom, talvez ele só precise de uma mãozinha para ir mais rápido. Tem razão, Vovô. Eu vou ajudá-lo a ir mais rápido. Vamos, bata as suas asas o mais rápido que puder. Vamos, voe. Isso, olha, Vovô. Ele está voando. Ah, não. Pock, salvou a vida do passarinho bebê. Obrigado. Olha, Vovô, o Pock está ensinando como voar. Uau, ele está voando. Ah, obrigado, Pock. Salvou a vida do passarinho bebê e até o ensinou como voar. Eu sinto muito, Pock. Eu não te dei atenção desde que achamos o passarinho bebê. Não foi minha intenção te ignorar e te deixar com ciúmes. Você me perdoa? Você é mesmo o melhor amigo do mundo. Parece que o nosso pequeno convidado encontrou os pais dele de novo. Vou sentir saudades do passarinho bebê. Não se preocupe, Su. Tenho certeza de que ele virá visitá-lo. Tchau, passarinho bebê. Não precisamos mais dessa casinha de passarinho. Vou tirá-la daí. Não, espera, Vovô. Por que não deixamos ela para o Pock? Assim, ele vai ter duas casas. Uma dentro e a outra no jardim. Boa ideia, Azul. Eu posso pintá-la de listras brancas e pretas para lembrá-lo de seu melhor amigo. Um conto de inverno, parte 1 Bom dia, Pock. Pock, olha! Está nevando. Mãe, pai, está nevando. Nevando, nevando, está nevando. Vamos. Está nevando. Qual é a utilidade da neve se não se pode sair para brincar com ela? Mãe, pai. Zul, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Está nevando. Mas eu não consigo abrir a porta. Viram? Está trancada, filho. Pronto. Viu? Eu não acho uma boa ideia fazer um boneco de neve dentro de casa. Mas eu não fiz. Quer dizer... Não é um boneco de neve. Sou eu. Não dá para sair para brincar, Pock. Não até limparmos a neve da frente da porta. Rápido! Olhem para fora! Estava nevando. Sim, já sabemos, Bisa. Não é demais. Oh, é. Eu adoro a neve. Vai deixar a feira de inverno parecendo tão mais... Bem... Invernal. Ai, como eu adoro a feira de inverno. A feira de inverno. Eu tinha me esquecido dela. Empolgante, não é? Mas as pessoas podem não conseguir chegar até o parque com toda essa neve? Oh, você vai fazer sanduíches de ovos fritos para todo mundo? Quem sabe daqui a pouco. Mas primeiro, eu vou cavar uma saída daqui. Com a minha frigideira. O Zul e eu temos que chegar na garagem. Precisamos, vovô. Por quê? Me ajuda a tirar a neve que eu lhe mostro. Eu vou lhe contar, Zul. Deve ser exatamente desse jeito que se sente um explorador polar. É? Imagine ficar preso na neve no Polo Norte. Talvez nós não devêssemos ter saído da base com o tempo desse jeito. Podem ter ursos polares em qualquer esquina. Está tudo bem, Pock. O vovô e eu só estávamos brincando. O seu removedor de neve está pronto para remoção, Explorador Zul. Um removedor de neve prontinho para remover a neve, Explorador Vovô. Se tivermos sorte, essa será a última vez que usaremos isso. A neve não vai derreter, vai? Eu acho que não. Então, por que não vamos usar nossos removedores de neve? Você vai ver, Zul. Vai ver. Agora, vamos ver onde eu deixei o cortador de grama. Ah, aqui está. E depois, vamos precisar daquele carrinho que fizemos no verão passado. Muito bem, Pock. Você o encontrou? Pobre, Pock. E vamos precisar de algumas folhas de metal. Eu acho que tem umas em algum lugar. Vamos ver. Uhul! Vovô, isto é frilhante! Olha isso! Oi, Pai! Isso é o que eu chamo de invenção. O que achou do nosso limpa-neve, Pai? Eu achei incrível. Parabéns para vocês dois. Logo, a gente vai limpar toda a neve com essa belezinha aí. Podem esperar um caminho bem aberto no jardim. Zul! Ei, Zul! Onde arranjou esse limpa-neve? O vovô e eu que fizemos. Bem legal, não é? É bem legal. Vocês podem passar na minha casa quando terminarem? Estamos bloqueados. Ouviu isso, vovô? A Elze precisa de ajuda. Estamos a caminho. A gente não conseguia sair de casa também, Elze. então tivemos que cavar o caminho inteiro e depois o vovô teve essa ideia brilhante. Então fizemos limpar a neve e depois... Ora, como esse passarinho bonito entrou aqui dentro? Ele entrou comigo. Mas como foi que você entrou? Estamos presos aqui desde a noite passada. Esses são Zygmunt e Zoroaster. São meus amigos. Estão planejando algo para a feira de inverno. Me diz uma coisa, por acaso não tem um biscoito ou leite? Eu estou seco por uma xícara de chá. Eu estava muito ocupado ontem à noite e não tive tempo de passar no Sr. Zoe. E na hora que eu me lembrei... Estávamos presos na neve. Por isso não temos nem pão nem leite. E se não conseguimos sair daqui, não vamos conseguir preparar a nossa surpresa da feira de inverno. E vamos ficar famintos. Bom, agora já podem sair. Nós limpamos o caminho com o nosso limpa-neve. E podemos passar no mercado para vocês também. Oh, mas isso é uma maravilha. Oh, muito obrigada. O que seria de nós sem a ajuda de vocês? Vamos lá, Ju. Vamos ligar de novo o nosso velho limpa-neve. Você quer vir também, Nelze? Oh, sim. Por favor. É! Vai precisar de um capacete. Eu vou pegar meu capacete de bicicleta. Próxima parada, Sr. Zoe. É! Vejo vocês mais tarde e obrigada de novo. Tchau, mãe. Tchau. Vovô! Zu! Para onde vão agora? Vamos na loja do Sr. Zoe fazer umas compras para a mãe da Elze. Podem fazer umas compras para nós também? A vovó e eu ficamos de fazer bolos para a feira de inverno. Mas estão faltando alguns ingredientes. Não se preocupem. Vamos buscar o que precisam. Esperem. Vou fazer uma lista. Bibi! Estamos passando. Ah! Olá, Sr. Zoe. Oh, olá. Oi! Ora, isso sim é uma surpresa. Eu não estava esperando muitos clientes hoje, não com toda essa neve. Bom, nós temos um limpa-neve. O vovô e eu que fizemos. Podemos ir a qualquer lugar. Eu fico muito feliz de ouvir isso. O movimento está fraco nessa manhã. Só eu e o Zeke. Oi, Zu. Olá, Elze. Oi, Zeke. Venha ver o nosso limpa-neve. Uau! O limpa-neve! Então, do que você precisa? É, eu tenho uma lista aqui. E a mãe da Elze precisa de pão e leite. A farinha, sim, está aqui. E a manteiga, sim. Ah, Pock. Eu acho que semente para passarinho não estava na lista. Ora, ora, ora. Nenhum cliente durete horas e todos chegam ao mesmo tempo. É. Bom, eu não creio que muitos dos seus clientes estejam tão preparados para as condições do inverno quanto eu. O papai foi na garagem. Eu fui também. E o homem colocou essas correntes grandes nos pneus para que a gente não escorregue na neve. É, provavelmente somos os únicos da cidade que conseguiram chegar aqui. É, nós também não nos saímos tão mal. Oh, olá, pessoa. Olá. Olá. Oi, Zu. A gente tem correntes de neve no carro. Muito bem. Como posso te ajudar, Xavier? Só precisamos de café para a loja. Hum, aqui está. Por favor, coloque na minha conta. Zinipops, vamos lá, querida. A mamãe deve estar perguntando onde estamos. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Tio Xavier. Tchauzinho, Zinia. Muito bem. Acho que está tudo aqui. Senhor Zoe, o Zach disse que gostaria de andar no nosso limpa-neve. Ele pode vir com a gente, por favor? Por favor, pai. O Zo disse que vamos brincar na neve quando chegarmos na casa dele. Eu não vejo por que não, Zach. vá buscar o seu casaco enquanto eu termino de embalar essas compras. Eba! Uau! O limpa-neve! Eu nunca andei no limpa-neve antes. Onde ele está? Ele se foi. Vovô, aonde o limpa-neve pode ter ido? Eu não sei. Mas assim que entregarmos esta sacola, vamos descobrir isso. Um conto de inverno, parte 2. Graças a todos vocês, agora podemos fazer os bolos. Vocês conversaram com o senhor Zoe? Demoraram bastante. Zu, aconteceu alguma coisa? O nosso limpa-neve. a gente deixou do lado de fora, da loja do senhor Zoe. E depois, quando voltamos, ele tinha sumido. Minha nossa! Então ele desapareceu? É, mas nós vamos encontrá-lo de novo, não é mesmo? É! Vamos sim! Talvez alguém tenha levado para o parque. Sabe, Zach, não é uma má ideia. Tem bastante neve lá e a feira de inverno pode precisar de um pouco de limpeza. Então vamos procurar lá. Olhem, pegadas! Mas, não tem rastro do limpa-neve. Talvez tenha vindo de outro lugar. Vamos seguir as pegadas para ver se as pessoas a quem pertencem viram algo. É o monstro da neve! Não é o monstro, Zach. Olha! Cuidado, Zu! Viu, Zach? Não é um monstro. É um escorregador. Eu já sabia. Eu só estava fingindo. Uau! Olhem ali! Mas o que é isso, afinal? O que é aquilo? Como veio parar aqui? Eu acho que eu sei. Era para ser um segredo. Minha mãe e os amigos dela estavam fazendo isso como uma surpresa para a feira de inverno. Ah, legal! Vamos dar uma olhada. Oi, mãe! Bom, o que vocês acham? Está absolutamente magnífico. Está bom, não está? Mas é um trabalho gelado. Será que por acaso vocês não teriam uma garrafa de algo bem quentinho aí? Ainda não. Mas vai ter chocolate quente quando a mãe e a avó do Zu chegarem com os bolos. E vai ter bolo para vocês também. Bolos também? Ah, mas que maravilha! Mas antes desse bolo, precisamos terminar o nosso castelo primeiro e pegar a árvore. A árvore? Eu encomendei uma árvore bem grande para colocar ao lado do castelo. Vai dar um toque especial ao castelo. Se conseguirmos trazer até aqui, eu estou com o pressentimento de que a loja de jardinagem não vai conseguir entregá-la. Acho que podem estar presos na neve. E o castelo de inverno não será um castelo de inverno? Sim. A árvore. Podemos pegá-la com o nosso limpa... Não. Ele desapareceu. Não. Mas nós vamos encontrá-lo e pegaremos a árvore para vocês. Ah, muito obrigada. Isso vai ser uma ajuda e tanto. Nós não vamos caber junto com a árvore. Talvez o Zeque e eu devêssemos ficar aqui e ajudar com o castelo. Boa ideia. Uma ajudinha cai bem. Acontece que a feira de inverno vai começar ao pôr do sol. Então vamos precisar da árvore o mais rápido possível. Se puderem. Não temos muito tempo. Vamos tentar. Tchau. Tchau, tchau. Boa sorte. Então onde procuramos agora? É claro. As pegadas. O que tem elas? Se deixamos um rastro na neve com os nossos pés, talvez o Limpa-Neve também tenha deixado quando saiu da loja do Sr. Zoe. Bem pensado, Zu. Próxima parada, loja do Sr. Zoe. Vou avisar o Sr. Zoe que o Zeque está com a mãe da Elsie. Tá bom, vovô. E eu vou fazer um trabalho de detetive. Olá. Olá. Nós viemos de lá e paramos aqui. E um rastro diferente continua de onde paramos. Tchau, Sr. Zoe. Vejo o senhor na feira de inverno. Até mais. Então, Zu, encontrou alguma coisa? Eu não tenho certeza. Um outro carro esteve aqui. E olha, aquele pode ser o rastro do Limpa-Neve. Hum, pode mesmo. Mas não parece que alguém o estivesse guiando. Olha o rastro. Não é tão fundo. Ele não pode ter ido embora sozinho. Pode? Vamos descobrir. Olha, vovô. ali está o nosso Limpa-Neve. É mesmo? O que ele está fazendo aqui? Eu não sei. Talvez quem o pegou ainda esteja na loja do tio Xavier. Alô? É da polícia? Ótimo. Eu quero reportar uma perturbação da ordem pública. Alguns, eu diria que podemos chamá-los de arruaceiros, amarraram uma pilha de sucata na traseira do meu carro. Sim, eu não sei o quão longe eu arrastei, mas eu não estou muito contente. Não. Você não acha que a pilha de sucata possa ser... É, eu acho que sim, Zu. Eu não sei onde a comunidade vai parar com as pessoas despejando lixo sem mais nem menos em uma rua mais do que limpa na melhor parte da cidade. Agora não, Zínia. Eu estou... Só um momento, policial. Tio Xavier, eu acho que a pilha de sucata pertence a nós. Obrigado pelo seu tempo, policial, mas eu acho que acabei de resolver o mistério. Sua sucata? Bem, eu não acho que seja um truque muito inteligente, principalmente com esse tempo. Mas nosso... Xavier, acho que você deve estar cometendo um pequeno engano. Pois bem, eu acho que não. Está lá fora, assim como o nariz está no seu rosto. Eu acho que foi você quem o arrastou até aqui. E não é uma pilha de sucata. É o nosso limpa-neve. Uh, ele é incrível! É, eu o montei com o vovô. Mas como? Quer dizer, por quê? Quer dizer, o que nós... Nós estávamos limpando a neve e você estacionou em frente à loja do Sr. Zoe. Eu devo ter enroscado isso no meu para-choque. Isso. E o arrastou com você. O que você diz, papai? Me... Desculpem. Vamos lá, vovô. Ainda precisamos pegar a árvore. Uma árvore? Que árvore? A árvore para a feira de inverno. Vamos logo. O sol está se pondo. Vejo vocês lá. Papai, papai! Eu quero um limpa-neve. Ah, 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 ah... Claro, querida. Vovô, você acha que vamos chegar lá? Ah, eu espero que sim. A feira de inverno vai começar logo, vovô. Nós podemos ir mais rápido? Claro. Lá estão eles. Ah, não. Minha nossa. Eu acho que a árvore deve ser pesada demais para o limpa-neve subir esse morro. Não se preocupe, vovô. Parece que a ajuda já está a caminho. Haha, como estou feliz de ver vocês dois. Eu acho que o nosso limpa-neve não vai conseguir subir. Olha, isso sim. É o que eu chamo de árvore. Ficou muito bom. Fico feliz que trouxemos até aqui. E nós também. Nós trouxemos isto para que fique ainda melhor e como um pedido de desculpas por todo o problema que eu causei. Desculpe, Zu. Está tudo bem, Tio Xavier. O que você trouxe? As melhores luzinhas do mundo. Hahaha! Preparem-se para os fogos de artifício. Fogos de artifício? Eu adoro fogos de artifício. E a Bisa também. Mãe, pai, cadê a Bisa? Achei que ela estava com você. Aguenta firme, Bisa. Oh, isso é divertido. Bisa! 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 Olá, pessoal! Oh, minha nossa! He, he, magnífico! Chegou bem a tempo para os fogos de artifício. Oh, puxa vida! Oh, oh, mas que noite maravilhosa! O melhor dia de todos. O Expresso do Piquenique do Zoo Piu-i! Abra um caminho para o trem do Zoo! Piu-i! 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 As entregas estão esperando para serem carregadas. São quantas? Uma. Duas. Três. Quatro. Em cada vagão tem uma flor para o Expresso entregar. Abra um caminho para o Expresso das Flores! Piu-i! 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 Entrega e expressa! São todas para mim! Obrigada! O que mais podemos colocar no trem, Zoo? Piu-i! O Pock quer uma carona! Piu-i! Piu-i! Abra um caminho para o Expresso do Pock! Piu-i! 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 Ops! Quase perdemos o Pock! Peewee! 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 Oi, vovô! Olá! Vovô, você tem alguma coisa para nós entregarmos? Bom, na verdade, eu acho que tenho sim Tomates maduros suculentos, sua mãe está esperando Quanto antes ela os receber, mais fresquinhos estarão Todos a bordo do Expresso do Tomate Peewee! 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 Tchau! Peewee! 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 Entrega fresquinha do jardim Tomates! Os melhores do vovô Exatamente o que precisamos para os sanduíches do pequenininho O que mais tem para comer, mamãe? Sanduíches de queijo Vitamina de banana E frutas E pão para alimentar os pássaros Vamos chamar o Zeke? É! Esperem aí Temos que embalar o piquenique primeiro Mãe, posso levar o piquenique no meu trem? Tem espaço para isso? Ah, tem! Olha, tem quatro vagões Um para cada um de nós Um para a Zínia, para a Elze, para o Zeke e para mim O Expresso do Piquenique do Zoo Mas que ótima ideia Vamos carregar Agora eu acho que já foi tudo O Zoo e eu vamos buscar o Zeke E as garotas e eu te encontramos ao lado da fonte do parque Aqui vem o Expresso do Piquenique Cuidado, Zoo! Não queremos perder o nosso piquenique Está levando bastante coisa, Zoo Ele está encarregado de levar nosso piquenique até o parque Ah, qual é o meu vagão, Zoo? Olha, Zeke, o seu está no terceiro vagão Ah, e qual é o seu, Zoo? O meu é o quarto vagão Aquele no final do trem Hum, parece bom Quando vamos comer? Assim que chegarmos no parque, Zeke Vamos lá, Zoo! Velocidade máxima! Divirtam-se! Viper! 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 Abra um caminho pro expresso do piquenique É! Lá vem a comida Vamos encontrar um lugar pra fazer nosso piquenique Agora não, Pock Estamos escolhendo o melhor lugar pra fazer o piquenique Na sombra daquela árvore grande, seria legal Perfeito É, vou lá! Piuí! O trem está chegando na estação Ai, que cabeça minha Eu esqueci do pão para os passarinhos Não tem problema, Tia Zelda Eles podem ficar com as minhas migalhas É muito gentil da sua parte, Zu Hora do piquenique Elze Obrigada, Zu Zínia Obrigada, Zu Zé Ótimo Cadê seu piquenique, Zu? Ah, não! Por que ele sumiu? Oh, estava lá quando saímos de casa Estava lá quando passamos na loja do Sr. Zoe E estava lá quando entramos no parque Então, onde está agora? Venha, vamos ver se achamos Eu fico aqui, de olho no piquenique Você acha que o vento pode ter levado o seu piquenique? Não O vento não consegue levantar uma garrafa de vitamina É muito pesada Talvez um carrinho de bebê ou uma bicicleta tenha passado por cima do seu piquenique Se tivesse, teríamos passado por ele esmagado em algum lugar Hum, onde pode estar? Não se preocupe, Zu Tenho certeza que seus amigos não se importam em dividir com você Aqui, Zu, pode ficar com a minha vitamina Obrigado, Elze Você pode ficar com o meu sanduíche de queijo Obrigado, Zínia E a minha maçã Obrigado Tem comida mais do que suficiente para todos Não esqueçam de guardar as migalhas para os passarinhos A gente já comeu tudo Parece que o Pock quer nos mostrar alguma coisa Vamos segui-lo O que você achou, Pock? É o meu sanduíche de queijo E a minha vitamina de banana E a minha maçã O Pock achou seu piquenique Obrigado, Pock Como é que veio parar aqui? Ah, eu já entendi O Pock está mostrando o que aconteceu com o meu piquenique Ele pulou para fora do trem E rolou para baixo do arbusto E nós não percebemos Mas o Pock sim Então vamos levar a sua vitamina de banana e a sua maçã para casa Posso deixar meu sanduíche aqui? Por que, Zu? Bom, todos dividiram a comida comigo Então agora eu posso dividir a minha com os passarinhos Não se preocupe, Pock Eu guardei umas migalhas para você Estão no meu trem Todos a bordo do expresso do piquenique Tchau, Tchau, Tchau Legenda Adriana Zanotto